Bom dia, gente. Sexta, terça-feira é sempre o meu dia um pouco mais lento. É segunda e terça. Porque ontem eu dormi bem tarde. E hoje eu acordei cedo pra ir levar a Helena lá no balé. No balé não, na dança, né, da escola. Agora eu tô indo lá buscar ela, que já deu tempo pra buscar ela. Oi, eu tô aqui pra tirar o fone do sol. Hã? Eu tô aqui pra tirar o fone do sol. O fone do sol? Como assim? Tirar o sol do fone. Ah, filha, eu não sei mexer naquilo ali também. Tem que esperar o pai. Daqui a pouco eu vou usar ali e vou ter que editar vídeo. Ai, Gabriel. Tá muito nervosinho. O Gabriel anda muito nervosinho. Gente, ontem vocês acreditam que o Gabriel arrumou a mala pra ir pra fugir? Vai embora. Falou que ele ia embora. Daqui a pouco ele... Eu não vou poder ficar muito tempo. Porque eu não posso levar muita roupa, não cabe na mala. Aí ele desistiu. Não, o Dan chegou já. Ele foi pra academia. Tô indo lá buscar ele. A prova vai ser oral ou vai ser escrita? Porque tu tem que ver como que escreve, não como que fala. Tu tem que correr. Não, ó, tá estudando inglês. Vai ter prova. Eu acho que é a prova escrita. Então, tem que ver como que se escreve. O ideal é tu sempre estar repetindo, escrevendo de novo. Pegar uma folha e escrever na folha. Oxe, mas veio muita coisa... Isso tudo, mas todos os dias. Pega um caderninho que tu não usa mais, de rascunho, e estuda por ele. Isso que tu é estudante. Vou fazer um desse. Tem um pouquinho... Ela tem um pouquinho de dificuldade de organizar as coisas de estudo ali, de saber como que estuda. O Gabriel tá estudando lá em cima, tá no notebook, no computador, no quarto da Rafa. E ele, na Tereza, eu vou... Pode. Vou aqui tomar meu colágeno com... Mas aí é pra estudar mesmo, tá filha? Com a minha farinha de maracujá, pra ver se eu emagreço. Porque antes que isso aqui ajuda a emagrecer. Eu tô tomando bastante. Eu comprei mais, acabou ontem. Eu fui comprar... Gente, negócio tão baratinho esse aqui. R$10, deu quase um quilo dessa farinha aqui. Olha a minha cara, né? É barato. Hoje de almoço eu vou fazer um estrogonofe. Eu tô fazendo aqui o arroz. Agora eu vou fritar a carne, fazer estrogonofe de carne. Eu espero que a Helena coma. Porque às vezes ela não come, dependendo como fica a carne. Ela gosta de carne de frango. Ela não gosta muito de carne vermelha. Dessa vez eu vou fazer de carne vermelha. Porque é importante, né? Tem algumas coisas, algumas vitaminas. Coisas assim que só carne vermelha tem, né? Quem não come carne vermelha, meio que fica assim. Eu que não como nenhum tipo de carne, tem que estar suplementando daí, né? Se bem que graças a Deus, nunca tive falta de nada assim no meu organismo. Por não comer carne. Acho que é porque, como eu não como desde pequenininho. Meu organismo meio que se adaptou. Não sei. Então esse aqui é... Gente, ontem o açougue do mercado... Na verdade o mercado tava lotado, lotado. Eu gosto de comprar carne bem no açougue, né? Mas como tinha muita gente, não ia dar tempo. Aí eu tive que pegar da prateleira. Eu não gosto muito, mas... Eu comprei colchão mole pra fazer o estrogonofe. Tirar um pouquinho dessa água que fica aqui. Tenteiradinho. Vou usar esse aqui, ó. Meu segredo. Normalmente eu uso esses temperinhos aqui. Mas pra fazer o molho, eu acho que esse daqui fica melhor nos molhos, assim, né? Vou pôr alguns tomatinhos e cerejas também. Eu saí daqui e fui lá limpar o banheiro rapidinho, né? Só que eu acho que não foi tão rapidinho assim, porque a carne queimou um pouco. Mas eu acho que dá pra comer. Gente, eu só preciso dar uma organizada nesse armo. Tá? Uma bagunça. Eu vou organizar agora no almoço, enquanto as crianças almoçam. Eu vou dar... Olha só a bagunça aqui, tá? Não dá pra se achar nada aqui. Enquanto as crianças almoçam, vou organizar a batata palha pra começar. Com a carne. Vou tirando as coisas daqui de dentro, pra poder tá organizando. Porque senão a gente não acha nada, né? Meu Deus, sucrilhos aqui dentro, ó. Eu acho que eles não iam achar pra colocar isso aqui num pote transparente. E aí, mãe? Entrando! Esse aqui é o pratinho da Helena. E esse da Helena. Ô, Gabriel, o teu material, tu precisa guardar, filho. Não deixa ali em cima da mesa. Por favor. Não, primeiro guarda e depois vai almoçar. Gente do céu, olha a bagunça. Agora eu vou limpar, né? Que tava sujinho. Olha a bagunça aqui. Parece que o quarto de vocês é. Agora eu vou limpar, que aqui tá sujinho, né? Vou passar um pano. Eu gosto de passar vinagre dentro dos armários. Porque evita mofo. Então, gente, eu comprei uns potes herméticos pra poder colocar as coisas que tão... Ai, esse aqui tá meio arriscado, né? Pensei que tava quebrado, mas só arriscado. Pra poder colocar as coisas que tão abertas, né? Eu comprei 10. Não sei se é o suficiente. Olha só, esse aqui é bem legal porque ele é de colocar macarrão, ó. Sabe o macarrão comprido? É de colocar aqui. Daí, esse... Esse aqui é de colocar macarrão ou qualquer coisa também. E daí eu comprei... Esse daqui também. Comprei 10 potes. Eu não sei... Vamos ver se eu acho... Espero que seja o suficiente, né? Esses potes, eles estavam... Comprei lá no Lojão Astral e tava baratinho. Tava R$11,99 cada um. Por ser hermético, é bem barato. Porque normalmente esses potes são bem caros, né? E ele não é... Ele é tipo... Ele não é de vidro, mas também não é de plástico. Ele é tipo um acrílico, assim, né? Um plástico mais duro. Deixa eu ver se tá aqui. Do que material que é feito? Não. Não disse. Mas é tipo um acrílico. É tipo um material PP. Material PPP... P8. Não sei o que que é. É tipo um... É um plástico duro. As duas borrachas pra Elena e pra Rafa, que estavam pedindo borrachas também. E... Aí eu comprei esse aqui, um menorzinho, né? E quatro desses tamanho médios. Agora vamos ver o que que mais tá precisando. Porque eu acho que não vai dar pra guardar tudo, tudo, tudo. Eu acho que vai faltar pote, mas vamos ver o que que eu tenho aqui e o que que vai dar pra guardar aqui. Pronto. Já limpei e higienizei, né? Os potinhos. É... A tampa dele é tipo uma borrachinha, assim. Ela não é... Ela é tipo um plástico mole com uma borrachinha embaixo. E tampa bem mesmo. Ele é bem... Bem hermético. É bom que vai dar pra conservar bem os alimentos, né? Porque hoje, quando eu tava limpando o armário, eu tinha uma aveia que eu comprei. Vai fazer... Que não vai fazer um mês ainda que eu comprei aquela aveia. E eu tive que jogar fora. Porque quando eu fui ver, ela tava com um bichinho dentro. A aveia cria bicho muito rápido, né? Então tem que... Ela tava dentro de um pote. Mas eram esses potes normais, assim, de... Então pode ser que tenha entrado, né? Então assim... Então eu vou dar uma eliminada nesses potinhos daqui. E colocar naqueles potes transparentes. Vamos ver aqui dentro. O que é que eu posso estar colocando dentro do pote. Vou pôr bolacha. Macarrão. Peguei todos os pacotes abertos, né? Do armário. E vamos ver se vai ter pote pra tudo. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me. Yeah, I felt like a domino. But I knew you were liable. He said, baby, I've been trying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boss, but you look stunning. I forgot I found you are. But I didn't forget to... Não dá pra estar vendo em joguinhos novos pra estar comprando pras crianças. Não dá pra comprar? Pra estar comprando pras crianças alguma coisa que eles gostem pra estar substituindo o Roblox, né? Porque jogo online, essas coisas lá hoje em dia, não dá mais, gente. Muito perigoso. Então tem que ser joguinhos assim do Mario, Mario Maker, que dá pra criar jogo também. Esses aí, pras crianças, né, estarem se distraindo um pouquinho também. Mas o mais importante é jogar... É jogar não, é brincar com coisas reais, né? Brincar na vida real. Porque as crianças precisam disso. Ter contato com a realidade, né? Sair um pouco aí do virtual. Esse daqui é o jogo que o Gabriel vai levar. Hoje, lá pra brincar com uma psicóloga. E eu já tava querendo voltar no oftalmologista, porque ontem eu não conseguia enxergar essas letrinhas aqui. Na verdade, quase todos os letrinhas... Aí eu dei pro Dan, né? Ô Dan, tu consegue enxergar isso aqui? Porque eu não consegui enxergar de jeito nenhum, gente. Nem com óculos, nem sem óculos. Aí o Dan... Não, mas isso aqui é impossível de enxergar. A gente não tem como ler. Eles fazem uns rótulos que não tem como ler. Não era só esse. Era todos que eu precisava comprar um óleo, né? Um olhinho pro cabelo. E todos eles... Olha aqui, vocês estão lendo alguma coisa? Vocês estão enxergando? Porque eu não consegui ler, eu não consegui enxergar nenhum. Porque eu queria saber o que vinha nos olhinhos, né? E eu não vi nenhum, daí eu vi assim, meu, meu óculos deve estar errado. Não deve estar certo. Aí eu já ia marcar consulta ali no oftalmologista pra poder trocar o óculos. Porque ele diminuiu, né? O grau. E colocou pra longe também. Daí... O Dan falou, não, isso aqui é impossível de ler. Não acredito que tu ia trocar o óculos por causa disso. Isso aqui ninguém consegue ler. Daí... Fazer o quê, né? Desistir de marcar a consulta lá. Acho que eu vou ficar com esse óculos mesmo, sabe? Ele tá dando pra enxergar, assim... Eu tô com dor de cabeça. Mas pode ser porque a lente é nova. E até se acostumar demora um pouquinho, né? Mas... Enfim. Eu vou ficar mais uma semana, assim, com óculos. Pra ver se eu continuar com dor de cabeça e continuar com um pouquinho de dificuldade pra enxergar. As letras pequenininhas. Daí eu volto lá no oftalmologista. Tem três meses, né? Então eu tenho alguns meses pra estar testando óculos. É... Não, gente. Ontem eu comprei esse óleo aqui, né? Pra poder passar no cabelo. Porque ontem eu pintei o cabelo. Aí eu fui passar creme no cabelo. Nem cheguei a comentar depois, né? Eu fui passar creme no cabelo. Vocês acreditam que tinha sabonete dentro do creme? Eu comprei um potão de creme, sabe? Sabe aqueles potões de um quilo de creme de cabelo? Eu comprei aquele lá porque é mais econômico e tal. E... É bom, né? Aquele da origem. É bom. Aí eu fui ver. Tava tudo aguado. E tinha uns pedaços de sabonete dentro. Só que eu já tinha tacado. Já tinha passado no cabelo já, sabe? Eu pensei que era só água que tinha dentro. Mas tinha água e sabonete. Daí depois eu vi que o meu cabelo ficou super seco, gente. Lavei meu cabelo com sabonete. De creme, lógico. Não tinha mais quase nada. Aí meu cabelo ficou horrível. Horrível. Até hoje ainda, ele ainda não tá bem... Bem certinho ainda, sabe? Hoje eu tive que lavar. Porque, gente, ficou horrível. Mas... Gabriel, vem comer pra nós sair. Minhas flores. Cada dia mais. Minhas flores. Foca a câmera. A câmera tá enxergando igual eu já. Foca a câmera. Foca na minha corzinha, câmera. Olha que lindo. Tá minhas flores. Bem bonitinhas, né? Bem floridas. Essas rocas. E ali estão as vermelhas. É... Agora à noite o Gabriel tem psicóloga. Vou ter que levar ele. Tá levando ele lá. Ela pediu pra ele levar um joguinho. Pra ele jogar... Pra... Pra ela jogar com ele, né? Aí ele pegou e escolheu um jogo lá que ele pegou da Rafa. A Rafa tem vários jogos legais, assim, da Estrela. Aí ele pegou um joguinho lá, mas bem complicadinho. O jogo... Eu nunca tinha jogado aquele jogo que ele pegou lá. Parece ser meio difícil, assim. Ele disse que já jogou, que legal. Então, aqui estão as minhas, né? Mostrando aqui minhas plantinhas. Todo dia tem que mostrar um pouquinho, né? Porque todo dia a planta, ela dá uma mudadinha. Aqui minhas... É... Bocas de leão. Pena que essa morreu. Eu acho que eu vou comprar mais uma caixinha de boca de leão pra preencher essas, né? Que morreram. Mas não vou fazer... Eu vou fazer isso mais pro final de semana. Aqui, ó... Olha só. Ela tá ficando bem cheia, tá ficando bem bonita. Vai nascer, ó... Florzinha. Começando a nascer florzinha, ó. Essa daqui também tá pra nascer florzinha. Essa daqui... Eu achei tão linda. Essa daqui é a begônia, né? Ela é muito linda. Elas tão enchendo de flores. Graças a Deus. Eu adubei bastante elas também, mas elas não morreram. Ainda bem. O efeito foi... Foi bom. Foi o efeito... Encheu mais de flor. Agora, essa daqui morreu. E essa daqui, coitada, morreu também. De muito adubo. Aí, aqui... Olha que bonitinha. Uma branca e uma vermelha. Agora... Gente, o Dan coloca a cadeira aqui. Todo dia de manhã ele vem ler a Bíblia aqui fora. No jardinzinho. Olhando pras florzinhas. Bem bonitinhas. Ah... Gente, eu descobri quem é que tá vindo aqui. E quem é que tá estragando as minhas plantinhas. É um gato. E nem é o branquel. É o gato da vizinha. O Thor fica doido. Que ele sabe que o gato vem aqui. É um gato da vizinha, gente. Ele vem aqui e cava e vem fazer cocô aqui. Eu descobri isso esses dias. Ontem, na verdade, eu vi ele aqui. É um gato preto que é da... E ele vem... E ele cavuca bem ali. Aí não nasce flor ali. Aí eu não sei o que que eu faço. Já coloquei esse cepilho aí pra ver se... Se ele desiste, né? De vir. Mas não desistiu ainda. Talvez você tem que colocar uma cerca alta. Alguma coisa assim. Mas gato pula, né? Fazer o que? Ele acha que isso aqui é uma grande caixa de areia pra ele. Aí eu não sei o que que eu faço. Vamos ver, né? O que eu vou poder fazer aí pra impedir que o gato venha. Que ali... Ali vai... Ele vai sempre ali naquele meinho ali. Aí tá complicado, né? Minha florzinha branca saiu. Tem mais botõezinhos nascendo aqui. Então... Vou fazer um carro pra mim. Gente, fui pra academia hoje com dor de cabeça. Horrível ir pra academia com dor de cabeça. E a minha cabeça ainda está doendo. Eu acho que eu forcei muito a vista. E hoje eu tô com dor de cabeça. Tu lavou isso aqui, Dan? Tá tão limpinho. Meu negócio. Esse negócio aqui de colocar café. Eu só posso uma água. É tudo café mesmo. Gente, olha aquela lua aqui. Gente, olha lá a lua. Então, chegamos em casa. Eu e o Gabriel. O Gabriel jantou agora, né? Sobrou o estrogonófilo do almoço. As crianças comeram. Dan comeu também. Gente, eu tentei mostrar a lua. A lua tá enorme, enorme, enorme. Eu tentei mostrar, mas... Acabou a bateria. Tinha acabado a bateria da câmera. Daí eu não consegui. Acho que eu não consegui ou consegui. Não sei. Mas, gente, vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Gabriel, como é que foi na psicóloga? Foi legal. Foi legal. Eles jogaram o joguinho, né? Agora ele tá lavando a lua. Gente, cada um come e lava o seu prato aqui. Tem que ser obrigada. Eu obrigo, né? Obrigada. Cada um lava o seu prato. Tchau, tchau.